Você escorre o seu macarrão? Uau! Sete erros macarrão. Erro número um, usar pouca água. Quanto mais água você colocar, menos o amido vai ficar concentrado e assim a massa não fica grudenta. Erro número dois, colocar óleo aqui na água. Vai criar uma película na massa e vai prejudicar a aderência do molho no macarrão. Mas o óleo é bem-vindo em um lugar que é na borda da panela. Ele limita a água aqui aonde ela vai borbulhar, ou seja, ela não vai vazar da sua panela. Erro número três, cozinhar o macarrão sem sal. Por que o sal? Vai dar sabor. Segundo detalhe, ajuda na textura do macarrão. O correto é uma colher de sopa de sal pra cada litro de água. Erro número quatro, cozinhar muito o macarrão. Cada litro de água é pra 100 gramas de macarrão. E tudo isso porque o amido não vai ficar concentrado naquela história que a gente já falou. Erro número cinco, escorrer o macarrão. Por isso que a gente olha o tempo de cozimento na embalagem, faltando um minuto. Você vai desligar do fogo pra ele terminar de cozinhar dentro do molho. O molho vai aderir melhor na massa. E esse último minutinho você cozinha aqui. Escorrer o macarrão é indicado só pra massas curtas. E agora é só descartar essa água? Não! Erro número seis, jogar fora o ouro líquido. A água do cozimento é muito valiosa justamente porque ela tem concentração de amido, que vai ajudar na aderência do molho. Erro número sete, passar água no macarrão. Vai tirar o amido. E o amido ele serve de cola no molho. Só é indicado se você for usar uma massa sem molho ou uma massa fria. E aí, quantos erros você cometeu?